Oi gente, o Brasil nunca esteve tão pobre, tão triste e tão violento. Tem sido um desespero viver no país nos últimos tempos. E só tem um jeito de a gente virar esse jogo. É votando em Lula para restaurar o sonho, a esperança e a alegria de viver aqui. A gente precisa começar um novo ciclo histórico baseado na civilidade e na educação. Para o Brasil ser o país que merece ser, eu voto Lula. Lula presidente, o Brasil da esperança. Olá, boa noite para você. Seis em ponto pelo horário de Brasília. Estamos no ar ao vivo com mais uma edição do UOL News nesta quinta-feira, 29 de setembro de 2022. Hoje com muita notícia, tempo correndo. Daqui a pouco sai Datafolha, tem debate na Globo logo mais também. E a gente vai trazer análise também, apuração dos nossos colunistas e outros assuntos do dia. Participe pelas redes sociais, hashtag UOL News, para nos assistir. Você já sabe os canais. Vamos lá que hoje o tempo está correndo. Gente, saíram os números da pesquisa Datafolha com a corrida à presidência da República. Saíram primeiramente os votos válidos, que não consideram votos em branco, nulo ou aqueles eleitores que estão indecisos. E Luiz Inácio Lula da Silva tem 50% das intenções de voto. No levantamento anterior, em 22 de setembro, ele também tinha 50%, ou seja, no cenário dos votos válidos, está com o mesmo percentual. Bolsonaro estável. Bolsonaro também manteve-se com 36%. Ele aparece, portanto, na segunda posição, 14 pontos percentuais atrás de Lula, onde a gente considera os votos válidos. Ciro Gomes aparece com 6% e débite com 5%. Uma voz que tentaram calar Mas essa estrela não vai se apagar Ilumina o Brasil da esperança Confera o futuro, melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá Vem a nossa estrela Lula lá O Brasil da esperança Lula lá O Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá Com dignidade Lula O Brasil merece Hoje eu não quero conversa com admiradores de Lula Prefiro falar com quem não gosta do Lula Mas, há de entender que nesse momento O importante é salvar a nossa democracia Democracia contra ameaças de golpe, contra ódio, contra violência Contra o descaso Com multidões das ruas Passando fome, reverendo lixo Então, quem não gosta do Lula Mas aceita votar nele assim mesmo A contra gosto É melhor votar uma vez só E encerrar o assunto Vote 13 E vamos com Lula presidente Lula presidente O Brasil da esperança Lula lá Brilha a nossa estrela Lula lá O Brasil da esperança Lula lá O Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá Com dignidade Lula lá O Brasil merece Outra vez Oportunidade Pra sorrir Que brilha a nossa estrela